Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia 29 de abril, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, assim que abrir os olhos, invoquem o nome do Senhor, façam a respiração da vida, quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda está dormindo, não esqueçam, assim que acordar, também façam a respiração da vida, vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano, aqui da terra, para as regiões celestiais, portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoquem, dependa desse nome, porque só é através desse nome, se eu e vocês perseverarmos até a sua volta, com certeza, nós vamos ser esses vencedores, que o nosso Senhor, tanto quer, reinando com ele, portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoquem mais, até sentir o queimor do Espírito, amém? E depois que invocarmos bastante, sentir esse queimor do Espírito, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações, e hoje, graças a Deus, ele pede para mim, vocês lerem, juízes, 9, 22 ao 10, 18, Lucas 24, 13 ao 52, Salmos 100 e Provérbios 14, 12, 11 ao 11, e não esqueça, quanto mais você se abrir, com certeza, o Senhor vai revelar a sua palavra, portanto, amados irmãos e amadas irmãs, vamos se abrir mais para o Senhor, e depois que nós se abrimos, Ele tem falado a nós, aí nós podemos continuar assim, gente, no alimento diário, Alimento diário, que todos os dias, nos traz essas pepitas, bem desfrutáveis, amém? Alimento diário, cuja série é Cristo, o centro conector da obra de Deus, aqui é o livro 1, viu? Cristo, o centro conector da obra de Deus, e o título geral é Cristo, o centro da obra de Deus, escrito pelo nosso amado profeta Pedro Donque, um irmão que Deus tem usado bastante na sua palavra, e que eu e vocês que estão me ouvindo, abra os ouvidos do coração, para que esta palavra, para você penetrar e fazer diferença na minha e na vida de todos vocês que estão me ouvindo, aliás, louva-se a Deus, e é o título da semana toda, Cristo, o centro da obra de Deus, e temos vários versículos, hoje é sábado, né? Esses versículos aqui, amados e amados, muitos já sabem de cor, mas é bom reler novamente, porque reler, com certeza, Deus vai mais e mais nos iluminar na sua palavra, louva-se a Deus, e temos ler com oração, lembramos também que é Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz para mim, vocês já lemos bastante, mas, leia novamente, ele que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo-se, tendo-se tornado tão superior, a palavra, tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, portanto, não adianta nós fazermos comparação entre o Senhor e entre os anjos, nem igualar o Senhor com os anjos, ele herdou um excelente nome, ele é superior, amém, amados, amém, amados, e são sete parágrafos, o título é Cristo é, ele não foi, ele é superior aos anjos, Deus, bem desfrutava aqui os sete parágrafos, ele começa nos dizendo o seguinte, o livro de Gênesis, que existe a figura de Nimrod, filho de Cux, neto de Cã e bisneto de Noé, Gênesis 10, 8, o início de Silme, reinado, foi Babeldi, onde se originou a Babilônia, depois ele foi para a Síria, fundando a cidade de Ninive, Ninive, Nimrod liderou uma rebelião contra Deus, fazendo com que o homem se voltasse contra seu Criador, só o que nós estamos vendo hoje, né gente, a partir de então, o homem passou a romper todos os laços com Deus, e com sua palavra, para adorar Deus, ó o Deus do D minúsculo, de deuses falsos, então aqui só nesse primeiro parágrafo, dá para entender aquele Salmo, capítulo 2, né, que lá está muito claro, quem tiver dúvida, vá ler, que está muito claro, que o salmista falou ali, traga para hoje, está do mesmo jeito, por isso que nós precisamos estar, na presença do nosso Senhor, e lembrando, Deus porém não desistiu, ó o principal aqui, Deus não desistiu do seu propósito, de fazer com que o homem governasse a criação, olha que coisa linda, e maravilhosa, amados, isso provocou a ira e inveja dos anjos caíram, pois o Criador não lhes entregou, não lhe entregou esse governo, que tanto desejavam, na hora que os anjos caíram, tome na terra, tome na tudo, não o Senhor não, isso é maravilhoso demais, Ele quer o homem, ouçam bem como nós somos preciosos, e úteis ao Senhor, Ele quer que o homem, governe a terra, mas embora tenha, recebido a comissão, de governar a terra, o seu humano não reúne, as condições para reinar, sobre todas as coisas, agora é só com Cristo, mas nós precisamos cooperar, para Cristo reinar, sobre todas as coisas, amados irmãos e amazmã, por essa razão, Deus enviou seu filho, a terra para viver, como homem, que Deus maravilhoso, Ele enviou, Jesus não veio forçar, Ele veio espontaneamente, e Deus enviou, Jesus sofreu na terra, e tornou-se o autor, de nossa salvação, por isso amados, o nome do nosso Senhor, está acima de todo o nome, que Ele tornou-se, o autor da nossa salvação, amados, Ele é o nosso precursor, o capitão, que nos conduz, ao nosso destino final, a glória dessa, a glória dessa forma, é que nos tornaremos, a governar, então, amados irmãos e amazmã, lembre-se bem disso, Senhor e vocês, estamos aí em dúvida, sobre nosso Senhor, lembre-se, ele é o nosso precursor, é o nosso capitão, que nos conduz, dia após dia, Senhor Jesus, aqui no 3, tem um, diz bem desfrutante, o que diz aqui no 3, quando a epístola, quando a epístola aos hebreus, foi escrita, o pensamento, que deu origem ao, o gnotismo, já florescia, para essa, para essa corrente, fisiológica, Cristo é apenas, uma das, emanações divinas, igualando-se, aos anjos, amados irmãos, torna a repetir, não podemos igualar, Cristo aos anjos, lembrando, os anjos, eles é quem, deve nos servir, lembrem-se bem disso, e apenas, apenas, das emanações, a gente pensa, mas ele diz, é por isso que, hebreu, o autor, referente a Jesus, o filho do homem, ressaltou, a superioridade, de Cristo, em relação, aos anjos, lembrando sempre, nenhum anjo, amado, nenhum anjo, está sentado, a direita de Deus, aqui já está dizendo tudo, mas, o homem, olha como é, o homem Jesus, está sentado, a destra do pai, revelando, sua o que, superioridade, sobre os anjos, não, aqui já está claro demais, não adianta, nem pensar, que os anjos, são igual ao Senhor, nenhum, morreu por nós, quem morreu por nós, lembre-se bem disso, o autor da nossa oração, é Jesus Cristo, homem, Deus, ele está sentado, à destra, do pai, lembrando, o homem, o homem, tende a adorar, coisas visíveis, estamos vendo, e apapá-los, todavia, a verdade, verdadeira adoração, amados irmãos e ouvintes, é no Espírito, pela fé, então, você só adora, o nosso Senhor, no Espírito, e pela fé, por meio, amados irmãos, e amados irmãs e ouvintes, por meio da fé, temos acesso, aquilo que não, não aparece, as coisas espirituais, então, a verdadeira adoração, daquilo que a gente não vê, essa é a verdadeira adoração, que vem pela fé, lembrando sempre, e a fé, mano, vem por vir, a palavra de Deus, logo, a palavra é o, veículo, que nos leva, até Deus, então, se quer ir até Deus, exercite a sua fé, amém, louvaste a Deus, e lembrando, como Deus tem falado, conosco, nesses últimos dias, podemos, testificar, o quão abençoados, somos, por receber, esse falar, abundante, realmente, nenhum de nós, podemos reclamar, que Deus não está falando, ele está, mandando, a sua palavra, em abundância, nenhum de nós, temos que testificar, que realmente, nós estamos recebendo, suprimentos, todos os dias, da palavra, de Deus, sua palavra, faz tudo, acontecer, quando ele fala, a obra, é o que, realizada, louvado, seja Deus, lembrando, aí, em Hebreus, diz que ele, no passado, ele falou pelos profetas, agora, é pelo seu filho, Senhor Jesus, dê uma olhadinha, em Hebreus, capítulo, versículo 1, ao 3, lembrando, Cristo é, a própria palavra, que faz, com que, a obra de Deus, se concretize, então, a obra de Deus, é feita, por Cristo, que é a sua própria, palavra, é o que está escrito, em João, Amado, o que era, desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos, apalparam, com respeito, ao verbo da vida, e a vida, se manifestou, e nós, a temos visto, e deram, damos o que? Testemunho, e vula, anunciamos, a vida eterna, qual está com o Pai, e nos foi manifestada, o que temos visto, e ouvido, anunciamos também, a vós outros, para que, vos, igualmente, mantenhais, comunhão conosco, ora, a nossa comunhão, é, não foi não, é, com o Pai, e com o Seu Filho, Jesus Cristo, então, amados irmãos, e abas, a comunhão está, entre o Pai, e o Filho, então, vamos juntos, abrir o coração, para eles, Cristo é a própria, palavra de vida, pronto, aqui essa palavra, Cristo é a própria, palavra de vida, portanto, nesta manhã, não fiquem em dúvida, sempre, a primazia, nós temos que dar, o Senhor, ele, é quem, faz a conexão, entre, Deus e o homem, e para afindar, eu tenho um pontinho, pequenininho, mas, é bem desfrutante, eu escrevi o seguinte, ontem à noitinha, amados, não vamos igualar, Cristo, com os anjos, porque é só, Cristo, que, faz a conexão, entre Deus, e os homens, por isso, nesta manhã, fiquem claro, só um canal, para nós entrarmos, esse canal da graça, é o próprio, Senhor, então, vamos entrar, deixar, ele, nos conduzir, até ele voltar, amém, louva-se a Deus, fiquem todos, na presença de Deus, e lembrando, se ganharem, algo da palavra, nem que seja, uma frasinha, minha, mas passem, um versículo, alguém está precisando, para essa pequenina frase, ela pode fazer a diferença, na vida, tanto minha, como a de que estão me ouvindo, amém, louvado seja Deus, sim, tchau,